Estamos aqui com a Dona Maria de Fátima dos Santos, ela que confessa ter matado a garotinha Júlia. Dona Maria, por que a senhora matou a Júlia? Não sei, por impulso. Foi um impulso. A senhora não tinha amizade com ela? Tinha, não foi raiva. E como é que a senhora fez para matar ela? Foi algo muito estranho. Sim, como é que a senhora fez para matar ela, para atrair ela e ceifar a vida dela? Como é que a senhora fez? Como é que a senhora... Eu atraí ela com um brigadeiro, com uma dose de remédio. De remédio? É verdade. Aí ela ficou no caso desfalecida, aí a senhora aproveitou para fazer o quê? O que a senhora fez? Eu pus um plástico e amarrei ela assim e choguei dentro do buraco. Mas a senhora já tinha premeditado? Não, foi de última hora. E como é que a senhora fez para abrir o buraco na fossa? Quando eu pensei de fazer isso com ela, eu abri o buraco, porque lá a terra é muito frouxa. E a tampa da fossa fica fora, assim. Eu cavei um pouco e empurrei a menina dentro. Enquanto a senhora matou ela, a filha da senhora, a senhora tinha mandado ir para algum lugar? Para a casa do irmão dela. Nesse momento a senhora se aproveitou para matar ela? Para fazer o alto de maldade. A senhora, o que é que tem a dizer a sociedade sobre esse crime monstruoso? O que eu tenho a dizer? Que pode me punir. Pode me punir. Eu só não quero que puna a minha filha, que ela só tem nove anos e me impuna. Tá bom, dona Maria. Maria de Fátima dos Santos. Tá bom. Acho que sempre... Tá bom.